Amor, eu sempre sempre sozinha, eu nunca me voltei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho A noite passa devagar, estou aqui deitado só O tic-tac no relógio, me aqueço com seus pensós Gostaria de saber onde você está, hoje à noite você não vai acabar sozinha E amor, eu sempre sempre sozinha, eu nunca me voltei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-lo sozinho, como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis, te abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei, dormi com você hoje à noite Verdade Amor, eu sempre sempre sozinha, eu nunca me voltei até lhe conhecer E agora você me escolhe, como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Sozinho Bora pra dar mais um, Luizinho Pra Cima, TV Picos Com certeza Pois manda sucesso, essa daqui é da gente Bora minha mergaleira Programa Adorei Carvalho e Sextouro Bora TV Picos Isso aqui é nosso, viu Bora da César, aqui é sucesso Você é o que eu imaginei, é o que eu esperava, e é tudo o que eu sonhei Sem você a vida já não vai sentir, e tudo só se completa quando vejo teu sorriso O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas Vem comigo! Vem me dar seu amor, vem dizer que eu sou teu, faz de mim o que bem quer Ei, diz pra mim que não é sonho, esse amor que é tão bonito, vem dizer que é real O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas Bola minha verdadeira! Sucesso pra você dançar, o nome da canção é Coração e Chamas Repertura um novo da gente aí pra tocar em seu coração Oh, oi! Basta um abraço no céu, a mãe do meu parceiro, o filhinho Feliz dia das mães atrasado, viu? Ele quem mandou? Vamos tocar! Você é tudo o que eu imaginei, é o que eu esperava, é tudo o que eu sonhei E sem você, a vida já não faz sentido, e tudo só se completa quando vejo teu sorriso O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas E aí? Ei, vem me dar o seu amor, vem dizer que eu sou teu, faz de mim o que bem quer Ei, diz pra mim que não é sonho, esse amor que é tão bonito, vem dizer que é real O amor não dá pra esconder, quando a gente ama o coração arde em chamas Quando a gente ama o coração arde em chamas Quando a gente ama o coração arde em chamas Quando a gente ama o coração arde em chamas Obrigado! Muito bem, vamos aplaudir, pessoal, acorda! Obrigado, gente! Grande banda, maravilhosa, muito obrigado! Valeu, Dorico, obrigado de coração a todos! Todo mundo aí, o Rufino por trazer a banda, muito obrigado, ótima banda, parabéns!